Entre Natal e Primeiro de Ano, que é o Dia Mundial da Paz, nós celebramos a festa, a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. O que o Evangelho nos diz dessa família? Que José e Maria subiram a Jerusalém para a purificação da mãe e do menino. Coitados, tiveram que fazer uma oferta pela mãe e a oferta para o menino, porque era o primogênito e que tinha que ser resgatado, pertencia a Deus e a família resgatava fazendo uma oferta. Eram pobres. Ofertaram certamente duas pombinhas ou duas rolinhas, mas tiveram uma grande surpresa. Surgiu lá no templo um homem que vivia em Jerusalém, já de bem de idade, e o Evangelho diz que ele era justo, um homem justo. E ele foi e disse, eu louvo a Deus e peço, já posso dizer que eu posso morrer, porque eu vi a salvação do meu Deus, o Messias. E tomou o menino no braço. E aí ele diz para a mãe, esse menino vai ser causa de queda, mas também de renascimento para muita gente, um sinal de contradição. E uma espada de dor vai atravessar seu coração. E havia lá no templo também uma viúva velhinha, de 84 anos, Ana, e ela também começou a louvar a Deus, dizendo que ela tinha visto aquele que trazia a libertação para o seu povo. Vamos acompanhar essa família e pensar também na nossa família. A conclusão do Evangelho é que eles voltaram para Nazaré, Maria guardava essas palavras, que para ela muita coisa era incompreensível, de tudo que estavam falando do menino, e dizia que o menino crescia em idade, sabedoria, graça, diante de Deus e diante dos homens. O Evangelho nos diz uma coisa muito profunda. Jesus era humano, era uma criança, teve que aprender tudo. Na oficina de Nazaré, aprendeu o ofício com o pai carpinteiro, ajudar na casa, e não caiu tudo do céu. Jesus era uma criança normal, que cresceu, mas tinha o Espírito dentro dele. E se nós olhamos para as nossas famílias? A gente tem que louvar a Deus também. É a coisa mais preciosa que cada um de nós tem, e que chegou de graça para nós. Ninguém escolheu quem vai ser seu pai, sua mãe, o irmão, ou a irmã. Isso é um dom gratuito. Mas também, nenhuma família perfeita. Nesses dias de festa, a família se reúne, é uma alegria, é um abraço, mas também tem hora que tem que suportar uns aos outros. Transforma muita coisa. E a família tem uma palavra muito bonita na carta de Paulo aos Colossenses. Ele diz assim, Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Eu encontro muita pessoa que diz assim, meu marido é um homem muito bom, mas ele é grosso, ele não fala muito obrigado. Ele já entra em casa querendo mandar. Então vamos, nós homens, temos que mudar muito. Porque antes era assim, o homem vai trabalhar fora de casa, a mulher cuida da casa, dos filhos, e isso acabou. A mulher também sai para trabalhar fora. E cuidar dos filhos tem que ser também tarefa do homem dentro de casa. E as coisas da casa também. Por que não lavar a louça se não consegue cozinhar? Por que não ajudar a fazer uma faxina? Tem que mudar e que os dois trabalhem juntos e cuidem dos filhos. Eu acho muito bonito. A gente começa a ver homens indo no parque, levando as crianças. Isso é uma tarefa importante. E a carta também diz assim, Mulheres, sede e solícitas. Algumas cansam e dizem, Ah, eu não vou mais cuidar de nada. Se o botão cair na camisa, vai ficar o botão caído. Mas Paulo diz, olha, permaneçam solícitas. E para os filhos, obedeçam os pais. Mas pais também não infernizem a vida dos filhos para que eles não desanimem. Tem pai e mãe que já xinga a criança. E vamos terminar pedindo que nessa festa da Sagrada Família nós consigamos manter laços bem unidos dentro da família. Tem que se perdoar mutuamente. Tem que ter paciência para que a gente construa, não destrua essa possibilidade de crescimento que só a família pode oferecer. E Paulo termina dizendo, Tenham que vocês, acima de tudo, o amor que é o laço da perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.